Nessa data recebemos informações de um indivíduo pelo bairro São Joaquim, próximo à caixa d'água, estaria recorrentemente, durante a noite após 18 horas, portando arma de fogo, ameaçando populares na rua e efetuando disparos de arma de fogo pelo local. Recebidas informações, assim que iniciamos o turno, montamos uma operação para chegar a pé até o referido local. Montamos uma campana e cerca de poucos minutos após, as viaturas subiram pela rua e avistamos esse indivíduo menor de idade, 17 anos, ajeitando o volume na cintura, aparentando ser um revólver de cabo Madre Pérola, cabo branco. Saímos do local da campana e o indivíduo empreendeu fuga, sentido ao pasto, que dá acesso ao loteamento novo do Sr. José Brás. Agora, à noite, fizemos contato com a viatura do Sargento Roberto, que tem pleno conhecimento, mais de sete anos atuando no setor, e conhecimento dos meliantes da região, e nos indicou onde seria o provável local de omísio desse cidadão, que, assim que o avistamos, ele foi prontamente identificado. Deslocamos ao local, fizemos contato com o morador da residência, que franqueou a entrada e conseguimos localizar o menor, e próximo a ele, uma garruxa calibre 22, municiada com a munição. De imediato, ele já, com relação ao fato mais cedo, ele indicou o local em um pasto onde teria enterrado o revólver qual foi visto, o revólver calibre 32. Fomos até o local, localizamos um cano de PVC no seu interior, o revólver calibre 32, municiado com três munições de igual calibre, uma barra de 200 gramas de crack e uma balança de precisão. demos voz de apreensão em flagrante, ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo ao menor, e conduzimos a DPJ para demais providências de praxe.